A maminha, a maminha, a maminha, a gente sabe como fica para nós, a maminha, a gente não mende o cliente, a maminha. Não, mas a sério, a sério é a maminha. Eu não sei, é igual à picanha, parece picanha. É, é carnes de toda a qualidade nos pretos, é uma maravilha. É sim senhora. É uma maravilha, vou se vou comer uma maminha amanhã. É pá, vocês podem não acreditar em mim, mas eu enverdei 10 quilos, eu estou com 110 quilos. Se eu tiveres 10 quilos, tu? E se tens de diminuir, pô. Mas para aí, mas tu tens que altura.